Por fora, brigou emparelhadas pela primeira nova vantagem para a valentade. Ela voltou a sacar cabeça, pescoço, meio corpo. Beauty Dauter na dupla, cruza uma faixa final. Primeiro para a valentade e segundo para a build-out. Depois, beleza, interior, a velidora. E por último, prova máxima, o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipótese da gávea. Arunciamos a vitória para um. Variantade.